Olá, vamos agora falar um pouquinho sobre a identidade da nossa marca, é super importante. Então agora a gente começa realmente a organizar a marca e como é que vai ser esse nosso prato. Então quando a gente está criando um marketing bem feito, a gente primeiro organiza todas as peças, certo? Como a gente vai botar um prato, a gente também tem que fazer, picar todos os ingredientes, deixar todos os temperos na mão, né? Então é mais ou menos isso que a gente vai estar fazendo agora, organizando esse material para estar fazendo um marketing realmente afetivo. Então a gente está aqui falando assim, de como você está imaginando o seu negócio no futuro, né? A gente pode pensar que o nosso negócio, ele tem que estar organizado de tal forma, de tal maneira, que se a gente quiser no futuro ele virar uma franquia, ele vai poder virar, entendeu? Ele tem que estar de tal forma que se ele quiser se transformar em outra filial, ele vai poder ter um outro estabelecimento igual a ele. Então, para a gente pensar dessa forma, a gente tem que ter uma marca e uma identidade de visual bem forte, bem conceituada, que tem muito a ver com o conceito que você criou do seu restaurante. Tem aquela história de a gente contar a historinha do nosso restaurante, o que conceito a gente vai estar passando, qual o propósito do nosso restaurante, tudo isso agora a gente vai pegar e vai traduzir de uma forma visual para o nosso cliente. E essa forma visual vai ser a programação visual dele. Então, a gente está começando por um logotipo, uma logomarca forte, tá? E a gente sabe que todos os estabelecimentos hoje que eles são de grande porte ou que são muito bem vistos no mercado, a gente vê que eles têm uma marca muito forte e muito bonita e a gente consegue visualizar de longe o EME do McDonald's, né? E muitas outras marcas por aí. Então, pensa que é muito importante. Eu coloquei nessa aula várias e várias ideias de como o layout visual e a comunicação visual do seu negócio pode estar sendo feito, né? Então, algumas ideias, tá? Então, eu vou estar falando o conteúdo aqui, mas sempre você vai ver uma foto de algumas programações visuais bacanas, tá? Então, vamos lá. Criar uma identidade visual não é uma coisa tão difícil, porém ela é muito, muito importante, tá? E ela é tão mais importante que você definir como vai ser o cardápio e como vai ser o ambiente e quais vão ser as funções do funcionário do seu estabelecimento, tá? Então, não podemos deixar nunca de lado isso, tá? Muitos que tem do planejamento de marketing vão estar se beneficiando dessa boa identidade visual. Então, a gente vai contar um pouquinho onde a gente vai poder estar usando tudo isso. Então, a gente vai usar no papel timbrado, desde o e-mail marketing que a gente vai estar mandando, desde o cartão de visita, todas as embalagens. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, né? Por exemplo, no site, o site tem que ter a mesma identidade visual que você vai estar usando no seu restaurante, nas embalagens e nos produtos que você vai, por exemplo, usar para revender ou, tipo, as peças promocionais. Tudo isso faz parte de uma identidade visual bem feita. Então, todos os materiais digitais que você vai estar usando nas redes sociais, no site, nas promoções digitais, você vai estar usando o mesmo conceito gráfico, a mesma identidade visual que você está usando nos materiais impressos, tá? Você vai fazer um folheto ou o próprio cardápio, tem que estar tudo casando, tá? Então, está tudo e tudo tem muito a ver com o conceito que você criou no seu restaurante, né? Porque identidade visual é a cara do seu negócio, tá? Então, muitos restaurantes são conhecidos apenas pela sua identidade visual. Isso valoriza o seu negócio, né? Por isso ela deve ser planejada nos mesmos detalhes, você tem que transmitir o que o restaurante quer passar para o cliente, através da identidade visual, tá? Se o restaurante é um ambiente mais tranquilo, é mais contraído, ou é animado, por isso a gente pode passar através da identidade visual, tá? Existem vários sites que você pode estar pedindo para freelancers fazerem a sua identidade visual, alguns sites você pode estar solicitando, alguns freelancers que podem estar mexendo com toda a cara do conceito do seu negócio, você pode estar contratando a agência e você pode estar até fazendo sozinho, se você tiver um jeitinho para a coisa, né? Aqui a gente vai ter um documento lá explicando quais são esses sites e quais são as ferramentas que você vai poder estar utilizando para fazer. Existem já muitas ferramentas que deixam logotipos pré-prontos, pré-aprovados, que você pode estar colocando o seu nome só e o tipo de restaurante que é. Então, a gente vai estar indicando aqui, em documento à parte, quais são essas ferramentas e esses sites. Então, hoje em dia, está muito fácil de você organizar a sua identidade visual. Então, assim, vem da habilidade de cada um. Se você acha que você consegue fazer sozinho através dessas ferramentas, é bacana. Ou seja, é uma coisa bem legal, tá? Se não, você pode contratar um freelancer, um amigo, o mais importante é você explicar para ele o quanto é importante e o quanto o conceito todo do restaurante tem que estar sendo passado para essa identidade visual, tá? E depois a gente vai estar usando ela no site, nas promoções, nas redes sociais e tudo isso, tá? Então, eu vou estar falando que é uma ferramenta online do Homemaker, tem o Edo Logos, tem o Canva, que é um... Você vai ter uma aula extra aqui sobre o Canva, que explica direitinho como fazer todas as artes para o seu negócio. Então, você pode estar utilizando bem essa ferramenta que é muito simples e muito fácil de usar, tá? Então, lógico que a gente vai levar em consideração o seu jeitinho para fazer a coisa, né? Mas o mais importante é você colocar o conceito antes de você começar a criar qualquer coisa, tá? Então, quais são as cores que você vai estar usando no seu negócio? Combina com a decoração? Combina com o uniforme dos seus garçons? Tem que estar tudo contando a mesma história. Quando a gente fala de contar a história do seu restaurante, todos os itens levam essa consideração, inclusive o cardápio e a comida também, tá? Então, isso faz parte de um conceito geral, tá? Então, aqui eu estou falando que às vezes vale a pena as plataformas gratuitas, às vezes vale a pena e às vezes não. Às vezes é melhor você pedir para algum profissional que está fazendo e hoje em dia com esse site de você utilizar freelancers, pode sair um custo bem em conta, você conseguir fazer um trabalho bem bacana, tá? Então, eu falo que sempre para usar um fundo transparente, para você poder aplicar em todos os materiais, né? E também a gente que tem alguns tipos de materiais que a gente vai usar especificamente, né? Para alguns, por exemplo, uma cafeteria, você pode estar criando alguns produtos como canecas, como marcador de livros, né? São alguns materiais a mais do que você pode estar criando de comunicação visual, né? Por exemplo, o Starbucks usou essas canecas que o pessoal levava para o trabalho, o café dele passava lá, pegava o café e já levava para o trabalho. Então, eles levaram umas canecas térmicas para o pessoal levar para o trabalho. Então, cada negócio você vai ver a necessidade que você vai ter num tipo de material gráfico ou brinde ou programação visual necessária para o seu tipo de negócio, tá? Cartão de visita, lógico que tem que ter, mas hoje em dia as pessoas se conectam através de Facebook. Muitas vezes, as pessoas abrem o celular e passam QR Code, é o que a gente está falando aqui no QR Code, né? Você fazer um cartão com QR Code e você conecta já a sua página no Facebook e a pessoa já curte lá, tá? Então, é bem interessante a gente usar QR Code em vários materiais gráficos. Ou também pode ser para o Instagram, ou para entrar no seu site, ou para entrar na página de reservas, tá? Então, os dados que você vai colocar nesse QR Code, você resolve, né? Para onde vai ser indicado. Mas na hora que você abre o celular e conecta o QR Code, você está captando esse cliente de alguma forma, tá? É bem interessante. Outra coisa que eu passei aqui é sobre cartão fidelidade. Então, é bem interessante a gente ter um cartão fidelidade, apesar de eu gostar muito de usar os digitais, né? Mas, de qualquer forma, sempre é um cartão que o cliente vai estar guardando no bolso dele. É bem interessante também isso, tá? Ele vai estar, ele vai estar como se fosse com o seu restaurante dentro do bolso dele. Então, em alguns momentos, eu gosto também dessa ideia do cartão fidelidade impresso, né? E você pode estar lançando promoções com ele, né? Tipo, se você trouxer mais um amigo, você vai ganhar dois selinhos, alguma coisa desse jeito, tá? Aqui também a gente pode estar falando, depois que a gente criou a programação visual, a gente vai partir para a divulgação, né? A gente vai divulgar quando a gente fizer os posts de Facebook e Instagram, os panfletos impressos, fazer a cara do nosso site, tá? E, por exemplo, a fachada do nosso restaurante tem que estar sempre casando com o logo, com o material gráfico, com o material digital. Tem que estar tudo, tudo, tudo com a mesma identidade, tá? Então, é muito importante, quando você pedir para fazer o logo, já combinar com o freelancer, com a pessoa que vai fazer, ou mesmo se você mesmo vai fazer, já montar todos os materiais gráficos que vão ser utilizados, porque aí fica fácil de você depois só mudar uma foto, mudar alguma coisa, mas você já tem a programação visual completa, tá? Então, quando a gente vai fazer algum material digital, tipo um post para o Facebook, para o Instagram, fazer um post que a gente pode estar usando no WhatsApp, tá? Esse material é um material digital, tá? Da mesma forma que a gente faz o site, a gente não pode estar mudando a programação visual, né? Nem mexendo no conceito do restaurante, no estilo de arte que a gente usa, tá? Então, a gente vai estar criando um material que a gente vai mudar o formato, o formato que vai ser adaptado para cada uma dessas ferramentas. Porém, a gente não pode ficar esticando o logo, mudar a cor de logo, mudar a fonte, tá? Então, isso é muito importante que a gente cuide do nosso logo, como se fosse rei, tá? Ele é realmente importante, né? Então, quando a gente faz cartazes, por exemplo, os cartazes são bem interessantes, se você está numa cidade pequena, que você pode estar colocando cartazes para divulgar algum evento que o restaurante vai ter, se vai ter um réveillon, uma ceia de natal, uma festa de páscoa, alguns momentos específicos, né? Que você pode estar colocando em universidades, né? Se você tem um bar, você vai ter uma banda tocando, você pode estar colocando nas escolas, tá? Onde você tiver acesso a colocar cartazes. Então, cartazes dependem da sua cidade. Se você tiver acesso, você pode estar fazendo alguns cartazes. É bem interessante, principalmente para eventos, né? O cardápio. O cardápio, ele tem que ter uma programação visual bem específica, bem cuidada, tá? A gente vai estar falando depois um pouco mais sobre o cardápio, né? Mas muitas pessoas erram nisso aí, tá? O conceito, cria uma logomarca, cria a fachada, cria o cartão de visita. E o cardápio não tem nada a ver com tudo isso, entendeu? O cardápio é diferente, é um tipo de impressão diferente. Não, o cardápio, ele tem que realmente estar casando com tudo isso, tá? Então, é importante que quando a gente crie a nossa identidade visual, a gente vai criar todos os itens que a gente vai usar no nosso restaurante. Então, o cardápio, muitas vezes, o impresso é de um jeito e o digital que está no site é de outro jeito. Isso é muito ruim, isso prejudica a associação da marca com o restaurante. As clientes estão confusas, tá? Você está acostumado a ver um tipo de cardápio, você entra no site, tem outro cardápio, você acha que está em outro restaurante. Então, vamos tomar esse cuidado, né? De quando já criar o cardápio físico, a gente também, já fazer o cardápio digital para estar no site falando a mesma linguagem, a gente está falando a mesma coisa, nem que seja, às vezes, um cardápio sujo de delivery. O cardápio de delivery, às vezes, ele é menor, com menos pratos, mas ele tem que estar com a mesma promoção visual, tá? Então, os materiais gráficos, eles têm que estar todos parecidos para você associar. As embalagens. As embalagens do delivery ou do takeaway, que o pessoal pega para levar para casa, elas têm que ser super bem cuidadas, tá? Além de todo aspecto importante de proteger o produto, de fazer com que o produto chegue de forma adequada para o cliente, o design delas é tão mais importante. Você tem que trazer no delivery, você tem que fazer com que o ambiente e o conceito do restaurante venha para a casa do cliente ou para o escritório do cliente, tá? Ele tem que sentir que ele está naquele restaurante, tá? Não pode sentir que ele está em qualquer lugar e nem saber qual restaurante ele pediu, tá? Então, não basta que as embalagens sejam bonitas também, elas devem ser funcionais, adequadas e elas têm que estar no mesmo conceito que o seu site, o seu aplicativo de compra de produto, né? Do que o ambiente que você criou no seu restaurante, tudo isso para fidelizar também o seu cliente, tá? E isso tudo valoriza a sua marca. Todos esses itens fazem com que o seu restaurante esteja valorizado. Voltando a falar um pouco do delivery, a gente não esquecer de levar guardanapos, talheres, sacolas, o kit completo para a gente atender bem, bem o cliente, né? E muitas vezes o cliente consome primeiro a comida através do delivery. Então, por isso que é importante a programação visual, tá? E quando você pode ver que o cliente às vezes pediu no delivery e depois vai frequentar o seu restaurante, porque ele gostou desse conceito, tá? E como eu falei, a gente nunca esqueceu, e aí que nos aplicativos também a gente está usando a mesma linguagem. E ainda mais se você tiver um food truck, um fast food que você entrega o seu produto através de uma embalagem, essa embalagem faz parte do produto que você entrega, tá? Então, tipo assim, o produto já é a embalagem junto, né? Da mesma forma que você tem um prato, você escolhe qual a louça bacana e combina com aquele prato que você vai servir, num ambiente mais despojado, tipo o food truck ou no fast food, a embalagem ela faz parte do produto. Então, é muito importante que você tome cuidado com a logomarca, com as cores que você vai estar utilizando, com a programação visual, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Sabendo de tudo isso, vamos analisar como é que está a programação visual do seu restaurante agora, ou se você vai abrir um novo restaurante, né? Se o logo está sendo utilizado de forma correta em todos os elementos gráficos que você tem, né? E se você não está fazendo dessa forma, então agora é o momento de você parar e planejar quais são os materiais gráficos que eu uso, todos os materiais gráficos que eu uso e como que eu posso estar usando o que eu realmente estou dentro desse conceito para pensar na identidade visual no restaurante como um todo, tá? Na parte digital e na parte física. Ok? Porque se a pessoa estiver na parte digital, quando ela chega no restaurante, ela quer essa conexão e vice-versa. A hora que a pessoa sair do seu restaurante e foi para o digital, ela vai se conectar através das experiências que ela já teve no seu restaurante. E essas experiências visuais são muito importantes, tá bom? Ok. Então, faça aí a lição de casa e cuide da sua marca. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!